Quando batem as seis horas de joelhos sobre o chão O sertanejo reza a sua oração Aí eu passei aqui e falei assim Um dia eu vou ser professora aqui Meu sonho é fazer prova para os alunos Essa escola é o meu coração Eu amo demais essa escola É mesmo? Você gosta muito? Muito O que você mais gosta de fazer aqui? Aqui é prova Prova? Sim Por que você gosta tanto de fazer prova? Por que é isso? É porque a prova tira nota Aí quando essas provas vêm Eu falo assim Nossa, eu tirei dez Todas as provas que vem eu tiro dez Bom dia meu povo precioso Ai na vida de muitas crianças. Eu que morava aqui, moro tão próxima e não sabia que a fome e a miséria eram tão próximas a mim. A gente vê de onde essa criança vem e hoje ainda ela sai da alegria, da satisfação dela de estudar num ambiente como esse e ser uma pessoa transformada. Obrigada por vocês nos estarem ajudando. Que Deus continue abençoando vocês com a cabeça dos céus. Dê muitos anos de vida a vocês. Que vocês prosperem muito e nós te amamos. Obrigada pela escola e por tudo. Seja nosso Seja nosso e por tudo. Seja nosso Seja nosso